Tiago Lira We Gold, 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 placa Ponte, 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 bloca Linhas douradas, a rima, mas cara Recife, Veneza, um milhão Na Itália, firma milionária Firma milionária Vida, cara, ouro, prata Quero speech, essa é hit Então chapa Então chapa O que eles querem, eu quero também Eu quero em dobro, eu quero também Riqueza dos meus, eu quero também Tão feio que tem, feio que tem Os pacos de cem, minha mão no volante do Citroën Meu copo tá cheio, eu me sinto bem Quando eu tava cem, cê não vinha bem Ela agora vem, agora quer Mas não vai dar Quando eu tava cem, cê não tava lá Que tava lá Olhei pra trás, cê não tava lá Mochila é aquário Então pode pá Pode pá Azul como teu, olha aí Chegamos no topo, então me deixa voar Ei Milion na minha conta A C A C A C W A C A C A C Ouro Code, 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 laca Bond, 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 loca Code, 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 laca Bond, bond, bond Nós vamos além Onde na corrida tem pra ninguém O ano nas falta acima de 100 Não tem Hoje eu tô de pé Quando ninguém botou fé Tripliquei minha fé Minha santa fé Me traz vezes melhor Eieiei Pra Deus que tá ruim o Santander Os malote na mala da santa fé Me passa grana e mete o pé Então bota fé Meu onde quer Grana, 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 grana Faço grana, grana, grana Quero grana, grana, grana Eles só querem a fama Gold, 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 placa Bond, 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 bloca Li as douradas, arrima máscara Recife é vende-se um milhão Na Itália firma milionária Firma milionária Gold, 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 placa Bond, 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 bloca Li as douradas, arrima máscara Recife é vende-se um milhão Na Itália firma milionária Que mandiro na Itália